Esse pai é doido É contigo, Robinho Robinho, manda aquele mortal Só que você sabe fazer Vai lá, vai lá Uou Loco Olha o seu filho, né, Frank? Oi? Olha o seu filho? É nossa, pô Parece um pontinho Lembra aí que ele tá pulando Molequinha Foi retão, né, mano? Aê! Uou! Já parou de balançar já Então, mano, é muito leve, velho